Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog eletrônica para todo ponto com Tive a ideia de deixar esse vídeo aqui agora registrar através desse vídeo pelo seguinte Vocês estão vendo aqui ó, parece o que? Três plásticos e é verdade, veja que é translúcido e tudo A gente está utilizando aqui ó, no carretel PLA E ele é translúcido, parece branco, mas o seguinte ó Agora já está frio, eu posso soltar ele daqui ó, facilmente, olha aí Ele não é 100% translúcido, até porque aqui tem algumas camadas E o que é isso? Uma simples plaquinha de plástico Bom pessoal, tem as outras duas ali e é o seguinte Eu aqui há muito tempo tenho um gaveteiro de eletrônica como esse Vocês veem que está sujo, mas há muito tempo eu tenho um gaveteiro como esse Que estava danificado, que ele veio infelizmente sem as divisórias de plástico Porra bem, eu falei assim, quer saber? Me deu na telha, eu até lembrei Falei, vou fazer a divisória para ser, vou fazer a divisória na impressora 3D Por isso o nome desse vídeo é, utilizando a impressão 3D para curar as nossas coisas de eletrônica Então ó, o gaveteiro Agora aqui eu posso pegar ó, olha aí que bacana Boto a etiqueta e resolvi o meu problema Tudo bem que nesse caso aqui o problema não é nem nesse gaveteiro Porque esse aqui eu tenho o plástico, né? Esse aqui eu tenho, então posso colocar de volta Me encaixa ele aqui, ok? E a divisória está colocada Mas o problema maior está nesse aqui ó Vejam vocês, eu há anos utilizo isso aqui ó, de papelão Papel, que isso aqui cai toda hora ó, olha lá Por bem, então com a impressora 3D agora A gente imprimiu as divisórias Rodrigo, mas tu não queria transparente? Para mim independente, podia ser até preto Eu vou botar a etiqueta e vou ter a divisória ó Colocada aqui no lugar Daquele papelão bendito Por bem pessoal, impressora 3D ó Ajuda de montão e basta ter criatividade E como vocês sabem aqui, eu não sou muito de imprimir coisas quaisquer Nem muito de imprimir boneco, eu não sou muito fã Mas coisas úteis Isso aqui pra mim ó, melhor do que esse papelão aqui Isso aqui é como ouro Por bem, fica a dica aí, tá? Então pessoal, vídeo curto E que vai ajudar bastante aqui na divisória das gavetinhas Um forte abraço, tchau! Audio Jungle